Olá a todos, muito boa tarde. Quem fala aqui é Marcos Boldrini, do canal do Observador do Tempo. Nessa tarde do dia 31 de janeiro, o mês está se encerrando, e depois de um pico aqui rápido de calor, olha só o que apareceu, uma área de instabilidade entrando pelo sudoeste de Porto Alegre. Esta vista aqui é uma vista bem restrita para sudeste. Apenas não reparem na qualidade da gravação e também na imagem quadrada, porque eu fiquei sem o meu celular, que tinha a câmera que eu gravava, e estava com problema na câmera, mandei para arrumar, então vou ter que gravar nessa situação mesmo, com essa câmera mais simples. Direto aqui do bairro Chacra das Pedras, aqui em Porto Alegre. Agora a temperatura está em 32 graus e um décimo, 32,0, acabou de baixar um pouquinho, e a umidade em 51%. E que vocês podem ver aí o vento entrando de, possivelmente, estudoeste ou sul, e o céu carregado, trazendo aí a chuva que o radar mostra, como eu falei, para o sudoeste da cidade. E vocês podem reparar aí a base da instabilidade, ainda não está chovendo, aparece essa, são nuvens do tipo cúmulos aqui, mas forma todo o sistema de instabilidade. Tem cúmulo línguos aqui atuando próximo, porque ouço trovões um pouco à distância. Então nós vamos, possivelmente, ter chuva, e a chuva pode ser forte, mas vai ser uma coisa rápida. Certo? Olha só o vento aí, aumentando um pouquinho. Essa árvore que aparece é uma canafístula. E o vento baixando um pouco a temperatura, agora em 31,8, baixou dois décimos da última medição. Aqui no Chácara das Pedras, a máxima chegou a 34,5 graus, em torno ali das 2h50 da tarde, então faz isso há 30 minutos atrás. E a sensação térmica chegou a 38,3, 38,5, chegou a a sensação térmica agora há pouco. E a mínima ficou em 20,8, então está aí a chuva se aproximando. Instabilidade no último dia de janeiro, e um pico de calor, como eu falei, se contrastando com os últimos dias. Ontem a máxima foi 29,4, e nos outros dias anteriores não passou dos 27, 26 graus de máxima. Agora começa a chover forte aqui na cidade, aqui no bairro Chácara das Pedras. Infelizmente não poderia, não podia filmar, não tem como aqui, mas aparece uma cortina de água cobrindo a parte, a direção oeste, onde está o centro da cidade. E pelo Twitter teve relato já de granizo no centro. Então, o calorão causou a chuva, temperatura agora aqui de 29,4 graus, caindo, agora caindo mais rapidamente, 29,2. A pressão atmosférica em 1.007 milibares, é uma pressão baixa. Mostra que a atmosfera está um pouco instável. E continua a chuva. Chuva agora caindo forte. E como eu falei, em direção ao centro caiu granizo. Então, a chuva lá foi muito forte, foi torrencial na área central da cidade. Aqui no Chácara das Pedras ainda não foi tão forte assim, mas é possível ver para o oeste a cidade já encoberta pela cortina de água. Quase totalmente encoberta. Vocês reparem, olha só no alto da tela, uma mancha azul. O tempo bom já, querendo aparecer a instabilidade passando. Chuva agora um pouquinho mais fraca, estava moderada há pouco, agora está enfraquecendo. Deve parar em breve. Então, vocês reparem, olha só, já está aparecendo o sol. Certo? A temperatura não está tão baixa, tem uma temperatura, eu diria, morna, mas está abafada por causa da umidade. Agora faz 27 graus e 8 décimos, já são 10 para as 4 da tarde. A umidade está em 73%. Então, a chuva refrescou um pouco, mas deixou o tempo abafado. E olha só, o sol aparecendo. E vou dizer para vocês também que deve chover, talvez, ainda até o fim do dia. Olha o céu azul aí, olha. Porque temos instabilidade se formando ao oeste e ao sul da cidade. Certo? Então, se inscreva aqui no canal do Observador do Tempo, acompanhe as próximas postagens. Um abraço a todos e até a próxima. Tchau!